E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês já viram, não é sobre assunto de casamento, nem sobre assunto de militarismo. Hoje eu vou responder a tag que vocês me pedem, assim, pra fazer essa tag. Há muito tempo. Há muito tempo e finalmente eu vou gravá-la, que é 50 fatos sobre mim. Gente, foi muito difícil achar 50 fatos sobre mim, porque é muito difícil, né? Você falar 50 coisas sobre você mesma, mas eu tentei. E se você já gostou do tema deste vídeo, já dá um like, né, pessoal, pra ajudar o canal, pra fortalecer. Gente, meu cachorro tá rosnando, por quê? E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá bom? E ativa o sininho das notificações pra ficar ligado em todos os próximos vídeos que eu vou postar. Pessoal, olha o Doby Lindo. Doby Lindo, Doby Lindo, ele gosta de rosnar. Ele é legal. Não vai aparecer no vídeo ali, ó, ó. Ele não gosta de aparecer, ó. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da mamãe. Ele é muito lindo, gente. Olha lá, Dabrinho, olha lá, Dabrinho. Olha lá, pessoal, Dabrinho! Dá oi, pessoal. Dá oi. Hã? Olha! Tá com brigadinho? Tá com brigadinho? Me chama. Vamos lá responder os 50 fatos sobre mim. Eu anotei tudo aqui pra eu não esquecer. O primeiro fato é, meu nome é Rayane Oliveira da Silva. O segundo é que eu odiava o Silva. Eu odiava o Silva do meu nome por causa daquela música. Era só mais o Silva que a estrela... Errou! Que a estrela não brilha. Aí eu não gostava dessa música. E aí eu não gostava do meu Silva. Hoje em dia eu nem ligo mais, né? Lógico, porque eu cresci. Mas quando eu era pequena eu odiava. Eu sou alta, tenho 1,71m. Não sou chocólatra. Tô falando isso porque a maioria das mulheres são chocólatras, né? Como todo mundo fala. Mas eu não sou tão fã de chocolate assim. Eu gosto de chocolate, lógico, mas eu sou muito enjoada pra doce. Eu sempre fui bem magra e nunca cheguei aos 60kg. Mas era o meu sonho de princesa chegar aos 60kg. Mas isso nunca aconteceu. Como eu falei anteriormente, eu não sou tão fã de doce assim. Mas eu sou apaixonada por Fini. Fini me patrocina. Pelo amor de Deus, Fini me manda uma caixa assim cheia de Fini. Toda vez que eu me estresso assim de ficar com raiva e tal, eu começo a chorar. Choro, choro, choro. Sou extremamente fã da Disney. De verdade. Já tive o cabelo rosa. Sim, gente. Meu cabelinho já foi rosa. Rosa pink. Rosa, sabe? Se não for pra deixar o cabelo bem rosa, eu nem quero. A foto vai aparecer aqui do lado, ó. Eu sei que isso não é nenhuma novidade, mas eu sou militar. Pra quem não sabe. Pra quem acabou de chegar nesse vídeo aqui de paraqueles, eu sou militar, tá? E o outro fato é que eu sou cristã também. Acho que essas pessoas também já perceberam quando assistiram meus vídeos. Eu nasci dia 29 de julho de 1997. Não consigo responder os directs do Instagram. Porque eu sou uma blogueira. Blogueira. Sou uma blogueira e youtuber, entendeu? Que trabalha. Aí quando você trabalha mesmo, porque a maioria das blogueiras e youtubers da vida, o trabalho delas é esse, né? E aí como eu trabalho todos os dias da semana, também faço faculdade, eu estudo, eu não consigo responder direct. Porque são muitos que eu recebo diariamente e eu não consigo visualizar e responder. De vez em quando eu consigo abrir um direct ou outro, mas é muito raro. Então esse certamente é um fato importante sobre mim. Minha fruta preferida é jabuticaba. Eu amo jabuticaba. Nossa, assim. Pena que tem épocas, né? Que ela vende faz um tempão que eu não como jabuticaba. Porque é um tempão que eu não acho. Eu amo os animais. Amo, 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 amo muito. Amo demais os animais. Principalmente o Dobinho, né, Dobinho? Ele acabou de me olhar, ó. Né, filho? Tamo junto. Meu cabelo é ondulado e cheio. Não, gente. Meu cabelo, esse aqui não é natural. Esses cachinhos perfeitos na ponta não são meus. Tudo isso aqui é o Babyliss, não. O modelador de cachos que me dá. Sempre tive o dentinho separado, olha. Sempre tive, desde que eu era criança. Usei aparelho. Os dentes juntaram, mas aí depois eu tinha que usar como tensão. Não usei, claro. E aí separou de novo. Eu sou muito sem senso de humor de vez em quando. Robert que eu digo. Robert que fala, cara, você é muito sem senso de humor. Eu sou bem sem senso de humor. Eu falo aqui assim com vocês, tá? Mas eu dificilmente acho graça das zoações das pessoas. E desde quando eu era pequena, eu tinha sérias dificuldades. Quando alguma amiga, alguém zoava alguma coisa e eu não achava graça, eu ficava tipo assim... Nunca consegui disfarçar a minha cara de eu não tô achando graça. Meu cabelo já caiu. Já caiu porque eu pintava muito... Eu descoloria em cima de descoloração. Aí caiu um tufo aqui atrás do cabelo. Não dava pra ver porque tava tipo por dentro. Mas eu sabia que tinha caído, né? O nome do meu cachorro é Dobby, vocês sabem, né? E é por causa do Harry Potter, sabe? O elfo doméstico. Eu sou fã de Harry Potter. E aí o nome do meu cachorro é Dobby por causa disso. Né, filho? Você gosta do seu nome? Nunca traí amigas, mas já fui traída por amigas. Já. Odeio grupos do WhatsApp. Participo porque, né? Nem se você vai sair de um grupo e tal. Mas eu não gosto, não gosto mesmo. Eu tô participando de muitos grupos ultimamente por causa de casamento. Tipo, ah, meu cerimonialista. Tem um grupo dele com as noivas. E aí, esse tipo de grupo eu até gosto porque são várias informações que as noivinhas levam pra lá, tipo, de fornecedores e tal, dando indicações. Mas no geral, assim, grupos no geral, não gosto, não. Nunca experimentei nenhuma droga e certamente não vou experimentar. E indico também vocês não experimentarem, tá bom? Não bebo. Não gosto de andar de moto. Não gosto mesmo. Sempre acho que eu vou cair. Minha comida preferida é estragonaufe. E é que eu cozinho melhor. Eu amo estragonaufe. Quando eu era criança, eu falava que eu queria morrer. Essa era a minha pirraça. Eu lembro até hoje de uma vez que a minha irmã queria o que queria me fazer arrumar a casa, só que eu não queria arrumar a casa. Aí ela começou a brigar comigo, brigar, brigar, brigar. E eu comecei a falar que eu queria morrer, que minha vida era horrível. Eu queria porque queria morrer. Atualmente, eu moro em Brasília. Eu morava no Rio de Janeiro, tá, gente? Quando eu morava no Rio, eu morava em Duque de Caxias. Um beijo, meu povo de Caxias, meu povo do Rio. Ai, gente, um beijo. Eu não sou muito fã de praia, eu gosto mais de lugares frios. Eu amo comida japonesa. Odeio que falem me tocando assim. Quero ter dois babies. Tenho o sonho de morar pelo menos, sei lá, um ano nos Estados Unidos. Não sei falar inglês, mas queria muito aprender. Quero ter o cabelo moreno e iluminado. Vocês sabem do meu cabelo aqui, castanho. Eu gosto muito do meu cabelo, não quero pintar nem tão cedo. Mas pro meu casamento, eu vou pintar de moreno e iluminado. Vou dar uma iluminada aqui nesse cabelo. Já fui loiríssima. Vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem como eu já fui loiríssima. Se eu fosse um menino, meu nome ia ser Marcelo. Eu já perdi meu cartão de crédito umas mil vezes. E já perdi também minha identidade. Por isso que hoje em dia, quando eu perco algum documento, nem me surpreendo mais. Tenho medo de montanha-russa, mas em Orlando eu fui em todas. Porque eu pensei, estou aqui, não posso deixar de ir em nenhuma. Porque eu não gosto dessa sensação de vou morrer. Minha best friend é a minha irmã, né? Vocês sabem. Não gosto de contar meus planejamentos, meus objetivos pras pessoas. Assim, evito ao máximo contar. E quando eu conto é porque já tá certo. Ou já estou no lugar, já estou na posição que eu queria estar. Não gosto de contar tudo pra todo mundo. Não tenho muita paciência com o ser humano. Não tenho, assim... Tenho tentado, né? Imitar Jesus e ter mais paciência. Mas tá difícil. Não sou fitness, mas queria muito ser, né? Tipo, admiro muito quem é isso. Parabéns você que é fitness, que você que faz dieta. Eu queria fazer dieta pelo menos pra engordar, mas nem isso eu consigo. Eu como que nem uma draga. Eu como muito. Mas não engordo. Não sei dançar nada. Se eu for numa festa, eu não vou dançar. Ah, no máximo que eu vou fazer é, tipo, sabe aquele... Mas no meu casamento eu vou dançar. Não sei, mas vou dançar. Meu sonho era ser rica pra casar no castelo da Disney e levar toda a minha família pra assistir. Porém, não temos condições nem de casar no castelo da Disney, nem pra pagar a passagem pra toda a família e pra Orlão. Mas, né? Sonhar. Sonhar é de graça. Faço faculdade de contabilidade. Vou me casar em 2020. Inclusive, tenho fornecedores maravilhosos pro meu casamento. Evito ao máximo beber refri durante a semana, assim, evito mesmo. Já sofri muito de ansiedade, assim, muito, muito, muito. De ter noites que eu não conseguia nem dormir. De ansiedade, mas... Deus me libertou disso. Eu já tomei muita recuperação no colégio. Muita, muita, muita. Mas hoje eu sou uma pessoa estudiosa, uma pessoa esforçada. Tanto é que eu passei no concurso, né, pessoal? Pra vocês verem. Todo mundo tem jeito. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu adorei compartilhar com vocês 50 fatos sobre mim. Foi bem difícil sair, mas saiu. Aí acabou que no final eu já tinha mais outros 50 fatos pra trazer. Então, se vocês gostaram deste vídeo, já saibam, né? Like, por favorzinho. E deixa aqui nos comentários o que você achou e tal. Porque eu adoro ver os comentários de vocês. E já sabe, né? Não deixe de me acompanhar nas redes sociais. Tanto no pessoal, quanto no de militarismo, tá? Porque eu posto várias coisas legais em ambos. Então foi isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijão! E aí E aí E aí E aí